Música 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 Esse aqui é o novo hit aqui no meio do bailão Esse aqui é o novo hit aqui no meio do bailão Gosta um budão, gosta um budão, gosta um budão, gosta um budão, gosta um budão Fica no meu tubarão Fica no meu tubarão Ai, ai, lhe mordeu Fica no meu tubarão Ai, ai, lhe mordeu Porinha vem jogando o bundão Aloirinha vem jogando o bundão Vabbinha vem jogando o bundão Fica no meu tubarão Porinha vem jogando o bundão A loirinha veio jogado bundão A loirinha veio jogado bundão Vrica no víن, que não viu o tubarão Moreninha veio jogando, veio jogando, veio jogando, veio jogando, veio jogando bundão Moreninha veio jogando bundão A loirinha veio jogando bundão Vrica no vín, que não viu o tubarão DJ Wagner! Eu sou te fã! DJ Wagner! 50 DJ da nossa! P McDonald's Mariding Esse aqui é o novo hit aqui no meio do bailão Desce o bundão, sobe o bundão Quica no quica no meu tubarão Quica no quica no meu tubarão Ai, ai, me mordeu Quica no meu tubarão Quica no quica no meu tubarão Ai, ai, me mordeu Moreninha vem jogando o bundão A loirinha vem jogando o bundão A loirinha vem jogando o bundão Quica no quica no meu tubarão Moreninha vem jogando o bundão A loirinha vem jogando o bundão A loirinha vem jogando o bundão Quica no quica no meu tubarão Moreninha vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando o bundão A Loreninha vem jogando bundão A Loreninha vem jogando bundão A Vivinha vem jogando bundão E quando eu vi o tubarão A Loreninha vem jogando bundão